E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Walkie666, e aí estamos aqui pra mais um vídeo, e dessa vez aqui o Diggetium perde dois, e bom, tá uma organização aqui foda aí. Peraí, eu tô tocando piano. Ô, Cris, você tá tocando piano? É sério, gente. Então vai se foder. E bom, pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo, e bom, vamos aqui pro dojo, pra testar a gear nova do bingo. Então, eu vou aqui em treino, e eu vou mostrar aí o moveset da gear nova que você pega aí no bingo. Então, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Essa daqui é a gear nova que você vai pegar no bingo ela. Ó, tá aqui pulando forte, ela não tem nada. Tá aqui fraco, também não tem nada. Esse pé pulando também não tem nada, nem consome nem porra nenhuma. Segurado forte, quer dizer, segurado fraco, ela eletriza você. Segurando forte, você faz um tornado de raio. Pancadas do forte, ele faz esse movimento. Pancadas do fraco, esse. Bom, o especial parado é assim. O especial correndo é assim. Agora, vamos testar isso matando o NPC, lutando contra o NPC. Então, vamos colocar aqui um NPCzinho aqui. Eu não descobri muito bem armas boas pra você usar com essa gear. Caso que normalmente os golpes dela dão ringue ou jogam o inimigo pra longe. Então, vamos esperar aqui com a vontade do jogo pra aparecer minha lista de procurados. Tem aquela velha lagada. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Combo leve. Combo forte. Segurado. Segurado. Ele não faz nada, mas quando o inimigo te ataca. Domain for you, Kenji Hai. Spell. Ó, esse aqui é o Spell Max Volt parado. Um tanto violento. Especial parado normal. Não é tão violento. Correndo. Oi. Espera aí. Deixa eu colocar ele ali dentro. Beleza. Correndo. Dá tipo um Shoryuken e dá o efeito de raio nele. Esse efeito também fica quando você carrega o golpe fraco. Ele custa MP, infelizmente. Vamos lá. Max correndo agora. Ei, eu acho que aquele bicho desviou. Tá. Max correndo agora. É, não tem muita coisa não. Essa guiar aqui também é boa pra você pular. Então, se você colocar unicórnio. Ó. Correndo e segurando. Ele dá isso. É, correndo e batendo normal. Ele ele tricuta. Agora eu vou mostrar aqui ó. O caramba. Assim que eu acertar. Ele tricuta o inimigo. Se você vir correndo e segurar pouco ó. Ele só faz isso no inimigo. O fraco. É. É. Coisa da. Do próprio. Da própria classe. Eu não tenho ataque pulando nem nada. Ele é boa também pra combar com faca. Ó. Você vai. Não tenho muito como o inimigo fugir. Eu ainda não sei muito combo com. Com essa guiar. Então. Pra você pegar os inimigos. Você realmente vai ter que. Se esforçar aí. Eu sei que tem como. Você jogar o inimigo no chão. E até mesmo acertar ele no chão. Mas. Aparentemente não funciona tão bem. Sim. Eu tenho. Ainda é. Além dessa guiar, também pegar o Max. Muito rápido. Ela gasta muito MP. Bom, para você conseguir essa guiar, você pega ela lá no templo Moura, vou mostrar aqui onde você pega ela. Ué, porque eu ainda estou com... Ué? Ok, né? Bom, para você pegar ela, você vai lá no templo Moura. E para ir no templo Moura, as dicas são para você jogar a moeda em cima, você tem que ver se tem o número 1 e o número 2. Normalmente eles aparecem desse lado. Tentem ver se não vai cair nesses números aqui, o número 1, o número 2. É bom também quando tem o número 3. Número 3, mas tem que ter o 1 e o 2 para ter o 3 e você jogar e ganhar. Ó, esse aqui tem 1 e 6, não joga. 1 e 3 não joga também, tem que ter 1, 2 e 3. Tem o 2, mas não tem o 1, nem o 2. Quer dizer, não tem o 1, nem o 3. Ó, tem 1 e 2. Essa daqui, ó, seria até uma boa para você jogar, mas como eu não tenho... Eu já peguei já a guiar do topo, então vai vir outra coisa aleatória. então vamos ver o que vai vindo. Sempre rodem 1x quando vocês quiserem pegar e ganhar. Nunca rode 12 ou 13 ou tipo, rode uma caralhada que não vai vindo. Você tem que jogar pela sorte do próprio negócio. Se você apostar muita coisa no mesmo bingo, vai vir muita coisa ruim e não vai vindo coisa do topo. Por causa que ele não vai ter a animação de rodar. Ó, viu? O 12 ele já foi. Esse daqui eu já não vou mais pegar o pá, de coisa do tipo. Ó, ele resolveu pegar essa lateral aqui. Obviamente vai vir esse jarro ou essa merda aqui de churiquinho. Ó. Ó, veio o casulo. O casulo é bom até. Para você fazer bafa, você pode resgatar os seus itens, caso o seu time morra. De forma trágica, dessa maneira. Bom, vamos deixar o santuário mora. Mas essa daí é a técnica para você pegar coisas de cima. É claro, se você já tiver pegado a guiar de cima, rode de 9, não rode de 10. Porque assim você tem chance de você pegar alguma coisa mais embaixo. Se você pegar de 10, não vai vir a guiar. E provavelmente ele vai jogar a sua sorte lá para baixo. Então, não pegue. Ó, peguei esses negócios aqui no Berg. Consegui até um bonequinho do General. Nunca tinha visto esse bonequinho, mas ok, né? Fica quieta, criança. Ok, e bom pessoal, foi isso. As atualizações. Mas teve também a look pobre de Wink. Na verdade é uma look mindinga de Wink. Puta merda. Esta porra aqui não foi feita por Deus, não. Foi feita por Satã. Olha só que pobreza que é essa look. Eu perdi uma fortuna aqui. Eu perdi mais de 30 mil aqui nessa bagaça. E não conseguia guiar. Por quê? Porque só tem uma miséria de guiar nessa look. Uma miséria de guiar. Olha, olha os bagulho que vem, velho. Ticket. Nossa, os bagulho da go... Nossa, velho. Olha isso. 10 fucking look coin. Na gold. Velho. Até... Velho. Olha isso. Ó a vermelha como que tá ruim. Um. Um negocinho. Velho, na moral, velho. Essa look draw aqui, de Wink, é a mais mindinga de todos os templos do Get Yumped. Na moral. Velho, parece que eles pegaram o lixo que tinha lá na parte de baixo do templo Moura e jogaram aqui na look. Que porra. Tá muito ruim essa look aqui. Compensa mais você comprar as armas na loja do que você rodar e tirar a bola azul aqui. Na moral, tá muito ruim. Eu já falei com os GMs. Eles falaram que já veio assim. É uma assim, velho. Né? Desculpa. O pessoal joga aqui. E realmente, velho. Os eventos estão cada vez mais pobres, né? A empresa que a crise afetou até o Get, velho. Na moral. Velho, ó as coisas que tá tendo aqui. Tá tendo o Seraphim. Tá tendo um monte de coisa. Até as guiar aqui... É... Até as guiar de bola verde, tão melhor. Ó isso daqui. É... Zodíaco Libra. Tava na gold da Free. E aqui, ó. Tá mal escuridão aqui na bola verde. Hoje. Ó isso daqui. Nem pra ter isso na gold, velho. Tá tendo isso daqui na bola preta. Da... Da Look Draw vermelha. Que é uma Look Draw qualquer. E, velho. Tá muito ruim. Deixa eu ver aqui. Ó. 30 facas triplas. Até isso daqui tá melhor que os prêmios de lá. Ó aqui, ó. Ó o Vajar, os bagulho todos. Aqui, ó. Na verde. Tá tendo o Talismã Exorcista. Tá tendo o Bracelete Força. Tá tendo o Zodíaco Escorpião. Até esta porra aqui. Eu engolia como bola... Bola Gold na... Na Look Drawing, velho. Mas, velho. Só o Maguiar. Ó a criança daqui, ó. Essa daqui é daora pra caralho, ó. Essa daqui é daora, ó. Essa daqui é daora, ó. Ó. Tem um monte de Gear aqui, ó. Ó. Até... Essas bolas aqui. Essas bolas pretas aqui. Tá valendo mais em conta do que... As... Do que as Gold da... Da... Da Look de Win, velho. Velho. Na boa, velho. Isso daqui... Isso daqui... Eu dou como item de evento. Tem lá, tipo... É entregue 10 Look Coins. Eu vou a entrega 10 Look Coins. Pra que colocar essa merda na Gold? Na Gold da Look de Win, velho. Tipo... Velho. Tá... Tá uma roubadeira do caralho. Mano. Ó... Ó os looks aqui, ó. As coisas que tem nessa look aqui. Tem coisa repetida. Coisa repetida. Olha... Esse arco aqui... Tem de outra cor. Ali do outro lado. Aqui é o do outro lado? Tem da mesma cor. Tem de outra cor. Tá vendo? Ó... Não é nessa aqui. É uma... Azul gênio. Aqui, ó. É de outra cor. Ó... Tem de outra cor. Daquele lá também, ó. Aquele lá tá mais bonito até. Aquele lá é preto. Isso daqui é rosa. Caralho. É uma assim, velho. Não tem muita desculpa. Pra... Chegar e... Cargar na look. De win desse jeito. Faz o jogador desanimado, Geth. Na moral. Bom... Era isso mais que eu queria dizer. Bom... Chegou a guia nova. Tá aqui, né? Tá aqui ou tá na outra? Ó... Tá aqui, ó. É essa daqui. É a guia nova que chegou. Chegou essa semana aí, blindona. Chegou um dia antes, né? Do esperado. Ó... Isso daqui é a espada do capiroto. Aí já faz um... Um pentagrama ali no chão. E cornes pra que te quero. O pacto tá formado. E é bom, pessoal. É isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. E... Bom... Dá aquela força aí no compartilhamento. No like. E é isso. Okia falou. Okia vazou e fui. Caso queira mais vídeos de luta e coisas do tipo. Coloque aí nos comentários. Então é isso. Okia falou. Okia vazou e fui. Eu...